Adair, você está aí? Claro, Luiz, estou aqui do seu lado. Opa! Onde você estava em julho de 2022? Estava lá em Gramado, no Brain. E onde você vai estar em outubro de 2022? Com certeza vou estar com todos esses bíperes no CBP lá em Fortaleza. Mas e agora? Em julho de 2022, onde vai ser? Todos nós estaremos aqui, em São Paulo, no Masterclass 2022, 4ª edição. O que teremos no Masterclass de Jean-Louis? Na nossa Terra da Garoa, online ou presencial, teremos 4 dias de aulas inteiramente voltadas para a prática clínica. Dia 28, 29, 30 e 31 de julho. Para você não precisar fazer conta, é quinta, sexta, sábado, domingo, dia inteirinho, estudando com a gente. Certo, Adair? Exatamente, pessoal. Mais de 80 horas de conteúdo programático. E não para por aí. Porque se você fizer a descrição para o Masterclass 2022, o que você ganha, Luiz? Você vai ter acesso a 2019, 2020 e 2021. Tudo isso junto dá mais de 200 horas de atividade, meu amigo. Exatamente. E o nosso propósito é a evolução constante. Então é uma sequência. Agora, é claro que esse ano a gente traz muitos mais assuntos inéditos. Muito bom. E você tem acesso também ao on-demand, os professores que não estão aqui em São Paulo gravando e você já tem acesso a várias aulas que estão lá no portal. É só você acessar www.masterclasspsiquiatria.com.br e você clica. Quero me inscrever online, quero me inscrever presencial ou já estou inscrito e você vai direto para a plataforma. Mas espera, as vagas presenciais já não tinham se encerrado? Se encerraram, a gente já atingiu nossos 300, só que a gente pediu para o hotel mais um chorinho, mais um aumento, foi para 330 agora. Estamos juntando cadeira lá. Já sabia, nem eu sabia disso, pessoal. Então, corra, faça sua inscrição presencialmente para estar com a gente aqui nos dias 28, 29 e 30 e 31 de julho em São Paulo. O que vai ter de especial para o pessoal para aprender no consultório? Pessoal, nós teremos um módulo só de tecnologia em saúde. E dentro desse módulo, o nosso querido professor aqui, Luiz Digma, está preparando uma aula sobre o que mesmo, Luiz? Pessoal, eu posso não entender de quase nada, praticamente nada mesmo, mas tem uma coisa que eu manjo muito, que é o WhatsApp. Então, eu vou dar aula para você, pelo menos, dobrar a sua produtividade para responder mais pessoas em menos tempo, conseguir dar conta daquele áudio, daquele paciente difícil e sobrar tempo para a sua família, para atender os pacientes bens presencialmente ou online, mas não gastar muito tempo com as demandas que acabam com a nossa vida, certo? É isso aí. Então, pessoal, já tem sentido para você participar do Masterclass? Nós temos ainda mais um item, mais um detalhe que faz toda a diferença. Qual é a característica do Masterclass, Luiz? Pessoal, ninguém está aqui realmente para ganhar dinheiro. A nossa ideia é fazer um evento filantrópico, ou seja, a gente pega todo o dinheiro da indústria farmacêutica e doa para quem diretamente? Para o CEP, pessoal, para assistência, pesquisa e ensino. Então, todo esse dinheiro da indústria vai lá para o CAIS para ajudar, no fundo, aos pacientes portadores de transtornos mentais. Muito bom, e essa é a nossa missão, a nossa levar conhecimento, levar informação de uma forma mais contraída possível. Infelizmente, para isso, eu vou ter que fazer vocês aguentarem o lixazinho, porque eu tenho certeza que vai ser muito divertido, certo? Com certeza, tá bom. E eu queria agradecer o tempo de vocês, então, lembre-se só, inscrição, masterclasspsiquiatria.com.br, data 28, 29, 30 e 31 de julho, local, para quem vê a presencial, São Paulo, o Gran Mércoles, Sena Madureira. Quem não tiveram presencial vai estar como? Online, totalmente ali, real time com a gente, interagindo virtualmente os quatro dias do evento. Mais 80 horas de conteúdo, mais 200 horas dos eventos passados, informação sobre o Pica System, informação sobre... é muita coisa, hein, cara? É muita coisa. E vamos terminar agora, porque senão ninguém vai acabar de ver esse vídeo, certo, Adam? Certo, isso. Pessoal, um grande abraço e te encontro lá no final de julho, no Masterclass 2022. Até mais, vai ter que me engolir.